Música Se mata, piada. Adorei. Mas aquele gentinho vem assim, ó, adorei, né? Ignorar, né? Eu ignoro o sol. Sai um dom, deixa um dom sozinho. Eu, né? Eu, né? Eu sou dessas também, tá? Eu respondo na lata também, piada. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Ah, ela é determinada. Determinada, autêntica, sincera, verdadeira e babadeira do papo. Eu sou dessas também.